E para quem busca oportunidade no mercado de trabalho, o Grande ABC possui 420 vagas disponíveis nesta semana. Confira todos os detalhes em mais uma reportagem da Fernanda Fernandes. As vagas que se destacam são para auxiliar de limpeza, pedreiro e o processo seletivo para 50 técnicos de enfermagem. Em Santo André, são 26 vagas no Centro Público de Emprego, Trabalho e Renda. A maior parte é para costureiras, mas existem outras opções. Na Central de Trabalho e Renda de São Bernardo, são 67 vagas. E em Mauá, são 77 vagas. Na Luandre, a agência de empregos localizada em Santo André, são 200 vagas. Para se candidatar, basta acessar www.luandre.com.br